Olá, no programa de hoje, a trajetória dos novos baianos, no documentário Os Filhos de João, o admirável mundo novo baiano, de Henrique Dantas. Depois, o cinema além do filme no livro Transcinemas e no festival Multiplicidade. Para terminar, o ator José Marinho fala sobre a sua presença em filmes que fazem história do nosso cinema. Agora, na sua revista do cinema brasileiro. Depois de mais de 10 anos de pesquisa, o diretor Henrique Dantas acaba de concluir o documentário Os Filhos de João, o admirável mundo novo baiano. Fã confesso da banda, que coleciona uma legião de fãs pela bela qualidade das músicas e reverência de seus componentes, Henrique narra no filme não só a história do grupo, mas também o retrato de uma geração, que viu nascer um dos momentos mais férteis da nossa música. Música Depois, ao conhecer a história do grupo, eu li o livro de Galvão, sobre os novos baianos, que é um livro muito interessante. Aquilo começou a me fascinar mais ainda. E eu percebi também que a minha geração, a geração pós Acabou Chorare, é uma geração um pouco carente dessas utopias. Na verdade, a gente está vivendo um mundo sem utopia. Os novos baianos, de certa forma, trabalharam muito a utopia naquele momento. Ideais outros, crenças outras. De certa forma, os novos baianos eram um grupo meio... Representavam a conta futura, né? Representavam ideais que estavam no mundo todo, mas que no Brasil, de certa forma, foi muito... Imageticamente se concentrado nos grupos como Tropicália, como o Novos Baianos, como tudo isso. E aí, em determinado momento, eu vi uma entrevista de Paulinho Boca de Cantor, há 11 anos atrás, ele dizendo que o Normandio ia fazer 30 anos. Provavelmente, ele faria alguma coisa para comemorar e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um documentário. E comecei a pensar em como fazer esse documentário. Primeiramente, cobri alguns shows, dois shows que eles fizeram, e depois comecei a série de entrevistas. E nesse momento das entrevistas, eu percebi também que a figura de João Gilberto, ela não era apenas uma figura do inventor da Bossa Nova, do pai da Bossa Nova, não. Ela tinha tido uma apontância fundamental na história do grupo, que era justamente o grupo que o primeiro disco dele, se você olhar, Ferro da Moneca, é um disco que é bem rock'n'roll, é bem Hendrix, é bem guitarra pesada, letras mais pesadas, mais fortes. E João Gilberto foi o cara que mudou tudo. Ensinou o caminho de casa, o caminho do Brasil, o caminho da música popular brasileira, o caminho do bandolim, do cabaquinho, do paneiro, de jacó do mamurim, dessas pessoas todas que, de certa forma, habitaram o século XX, na música popular brasileira, e que trouxeram mesmo a cara do Brasil nessa história musical. E aí o filme entrou em outras vertentes, eu comecei a pesquisar outras vertentes, outras coisas. A relação, por exemplo, dele com o João Gilberto, que foi o que foi trazer o nome para o filme, não é apenas eles que são os filhos de João. Eu acho que todos nós somos filhos de João. Eu acho que o João Gilberto, ele é tipo Jesus Cristo, ele é o JG, tem o JC, Jesus Cristo, ele é o JG. Ele existe antes de João Gilberto e depois de João Gilberto. E isso não só para o Novos Baianos, mas acho que o mundo musical, de certa forma, mudou depois do cara. Ele é um filme que trata da história do Novos Baianos, mas ele tem diversos assuntos transversais com outras coisas. Como eu disse agora, como o João Gilberto, como o Carnaval, como o comportamento coletivo. Hoje em dia no mundo está muito em voga essa história de coletivo de música, coletivo de arte, coletivo de não sei o que. E o Novos Baianos, de certa forma, foi um coletivo. É um filme musical. A gente tem 32 músicas no filme, sei lá, 33 músicas no filme. Lógico, tem pessoas que vão querer ouvir a música e não vão ouvir, na verdade. É uma fragmentação dessa obra. A obra do Novos Baianos são 10 anos de grupo, então 10 anos de discos. Então, assim, a gente não vai ter tudo ali, mas a gente tem grande parte da obra deles, certamente. Cenas belíssimas de arquivo que eu tenho que estar no filme, belíssimas mesmo. Depoimentos belíssimos de hoje, dessa reflexão dessas pessoas, 30, 40 anos depois do que eles viveram. E foi muito curioso buscar essa relação da memória e do esquecimento na mente dessas pessoas, desses entrevistados, a partir de uma pessoa como eu, um baiano, nascido em 72, no ano de Acabou Chorário, que não viveu aquilo realmente. Mas que, como eu disse, é um filme importante para a nossa geração, porque toca em utopias, em ideais, que são meus também. São de todos, de certa forma. O José de Abreu conta que ele e o João Gilberto estavam ouvindo o rádio de Itália em Salvador. E aí ouviram um baião que gostaram. Aí disseram que baião bom, e o João Gilberto disse, baião bom, rapaz. Aí ficaram ouvindo o baião, os dois quietos ouvindo o baião. De repente, o João Gilberto parou e gritou assim, o baterista pensou em outra coisa. Eu mostrando para alguns amigos daqui de Salvador, eles falam, caramba, que legal, que é um filme que conta um pouco a nossa história de coisas que eu não sabia e que fazem parte da minha história. Então, essa talvez seja uma das pretensões do filme mesmo. Contar um pouco das histórias, das nossas histórias, que a gente ainda não sabe que elas existem. Eu tinha uma dificuldade muito grande para fazer esse filme, porque, de certa forma, eu estava trabalhando com pessoas que são estrelas da música pop no Brasil. E quando você faz um filme sem uma produtora grande, ou seja, você chega lá, se você não chega com uma van, com uma equipe de 15 pessoas, e você chega apenas você mais dois ou mais três no máximo, as pessoas ficam meio, pô, será que esse cara vai conseguir realmente fazer uma história, fazer um filme e tal? E isso foi uma grande dificuldade que eu tive. Em relação ao material de arquivo, eu tive a sorte de ter três filmes baianos, que eu utilizo como imagem de arquivo também do meu filme, que é a trilogia dos heróis maginais baianos, né? Que é Caveira, Meteorango e Super Outro. Não nessa ordem, Meteorango primeiro, Caveira, depois Super Outro. E como os diretores, tanto o André Luiz, que é meu amigo, quanto o Edgar Navarro, que é meu amigo, e o Álvaro Guimarães, que nos deixou o ano passado, mas que também tinham relação com ele, eles foram muito generosos em ceder as imagens deles do filme, e com isso eu continuei a buscar outras imagens, outras pessoas, ou seja, dos baianos eu consegui as imagens sem custo nenhum. Quando eu cheguei nos arquivos do sul, do Brasil, aí eu tive que realmente chegar e negociar direito de imagem e tal, e foi muito importante as imagens de Solano Ribeiro, do filme que ele fez chamado Novo Baiano, Futebol Clube, e do Pedro de Moraes, o filho do Vinícius, que fez um filme chamado Gente a Isso. E que foi de fundamental importância para esse material de arquivo que eu tive no filme. Outra pessoa que foi fantástica ter conhecido, eu não conhecia ele, sou grato a ele, hoje é meu amigo, um cara que a gente se fala sempre, é Mário Luiz Thompson de Carvalho, que é um dos maiores pesquisadores que tem de música popular brasileira no mundo, né? Ele tem um arquivo de quase 500, sei lá, 400 mil fotos só de música popular brasileira, e ele tinha filmado muita coisa em Super 8, Super 8 e o primeiro VHS que surgiu na década de 70 ainda. Eu acho que o filme, ele vai trilhando o seu caminho, eu não preciso estar trilhando o caminho para ele, entendeu? Eu acho que o filme vai trilhar o seu caminho mesmo, entendeu? Tanto de distribuição também, eu acho que tem algumas coisas em vistas aí, e assim, eu percebo que, se não for com um, vai ser com o outro, porque é um filme que eu acho que as pessoas vão gostar de ver, eu acho que é um filme que será indicado para as pessoas verem, quem vê vai falar, não, vai ver esse filme que eu acho que esse filme é legal. Daqui a pouco, o cinema além do filme.